Porque o que foi essa decisão do Fachin? O Fachin decidiu que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar casos que não sejam relativos a Petrobras. E isso foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por 8 votos a 3. Portanto, todas as denúncias que não se referirem a crimes de corrupção na Petrobras não devem ser julgadas pela 13ª Vara de Curitiba. Então isso anulou os processos de Lula, os processos do Guarujá, o processo de Atibaia e dois outros processos que não haviam sido julgados. Além disso, o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito para julgar o caso de Lula. O que quer dizer suspeito? Quer dizer que ele era parcial. Ele era parcial. Ou seja, ele já tinha a predisposição de condenar Lula. Ora, e isso sem levar em conta os diálogos revelados pela Operação Spoofing. Aquela famosa revelação feita pelo Intercept, onde o hacker lá de Araraquara, o Walter Delgatti, revelou, junto com o Glingelwald, revelou os diálogos criminosos daquela banda podre do Ministério Público de Curitiba, comandados pelo Deltan Dallagnol. Essa turma é criminosa. Eles sim têm que ir para a cadeia, porque utilizaram da sua posição no Ministério Público para atacar Lula. Para atacar Lula e serviram as intenções golpistas. E aí E aí E aí E aí